MÚSICA Eu sou Iria Itin Eu sou da Angola We are from Vietnam Sono mexicana Eu sou de Colômbia Eu sou de Paiol, Paiol, Paiol Eu sou de Índia Nós somos de Chámenes Eu sou de Nova Ia Ucraina, Zaporozha Ecuador Finalmente nos encontramos Essa alegria, essa juventude passa para a gente E a gente vê como o cristianismo, apesar de todas as dificuldades, nós estamos firmes Conhecendo outros jovens das outras nações, eles abrem sua cabeça também para uma visão da igreja muito diferente Com vários rostos Com vários tipos de religiosidade Ontem mesmo a gente viu o papo até, né? Foi muito, eu chorei muito, foi muito sensacional mesmo, sem palavras Evangelizar o mundo é um dos maiores desafios que a gente tem, seja em qualquer outro lugar fora da igreja Fantástico Fantástico Magnifico Inesquesino Fabulous Great days Life-changing Foi super Awesome Awesome Oração 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 Música Música